Olá, espaçonauta, olá você que é apaixonado pela astronomia. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, não vai ter vinheta, não vai ter nada. Eu só queria compartilhar com vocês um momento ímpar. É o seguinte, com a chegada do ano de 2023, a agência espacial chinesa publicou um vídeo para compartilhar e comemorar esta chegada do ano novo. Os tripulantes da Shenzhou 15, que estão na estação espacial chinesa Chang'an desde novembro, enviaram uma gravação em vídeo do primeiro nascer do sol de 2023 para desejar maior prosperidade à China para o ano. E eu retransmito a mensagem a vocês amantes aqui do canal. Olha só que coisa fantástica. Vale a pena replay, não vale? Bom, é isso aí pessoal, a mensagem de hoje é curtinha mesmo, é isso mesmo. Se você curte astronomia, quer aprender astronomia, na descrição desse vídeo tem o link para um curso de astronomia com preço bastante acessível, para que você possa se tornar um bom astrônomo amador, ou pelo menos começar, estar no caminho. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto